Fala galera, estou aqui mais uma vez representando a VOLTS, vamos ver a posição que o professor Júnior Guarnido lá da Austrália tem para passar para a gente, ele é coordenador representante da equipe Grace Elite Austrália, é isso aí galera, ouçam! E aí rapaziada da VOLTS, meu nome é Júnior Guarnido, eu sou coordenador da Grace Elite Austrália, representando o mestre Inel Grace, é um prazer estar fazendo esse vídeo para vocês da VOLTS, a posição que eu vou mostrar para vocês hoje é a posição da guarda fechada, essa posição tem um jeito tradicional de fazer ela no vídeo e o jeito que eu vou mostrar é um jeito desenvolvido por mim, eu tenho aqui o meu aluno John, ele vai imaginar fazer a posição, vamos lá! Rapaziada, o jeito que é tradicional de fazer essa posição aqui no Jiu Jitsu, você tem que controlar a manga aqui com o braço do lado oposto, quebrar a pegada, usar minhas pernas para puxar o corpo dele sobre o meu corpo, passar meu braço por cima e por baixo do braço dele, controlar a perna, aqui eu posso ir para o estrangulamento, se o cara empurrar meu cotovelo e fizer a postura, eu passo a perna por cima do ombro e vou para o meu aluno. O jeito que eu desenvolvi nessa posição, a gente precisa controlar o braço dele com o braço que está no mesmo lado, igual estou fazendo aqui, beleza? O resto vai ser igual, vou quebrar a pegada dele, vou usar minhas pernas para trazer o corpo dele para cima do meu corpo, vou passar meu braço por cima do braço dele e vou botar minha mão aqui no ombro dele, por baixo do braço dele e no ombro para controlar o braço dele. Agora eu preciso controlar o braço dele embaixo do meu braço. Agora, quando eu chegar nessa posição aqui, eu vou fazer uma fuga de quadril para o lado para o cara pensar que eu vou para as costas dele. Quando ele pensar isso, que ele fizer a postura para descender as costas, eu vou empurrar a cabeça dele, passar minha perna por cima da cabeça dele, manter meus joelhos juntos e eu vou para o primeiro armlock aqui. Quando o cara sentir essa pressão no braço, ele vai tentar botar o ombro dele para dentro aqui, para tirar a pressão. Eu vou botar as duas mãos no cotovelo dele e vou para o segundo armlock, ele vai bater também. Rapaziada, dessa posição aqui tem dois vezes de sair, batendo ou quebrando o braço. Rapaziada da Volt, obrigado e até a próxima vez. É isso aí galera, gostaram da posição? Então curta nossa página e inscreva-se no canal da Volt. E fique por dentro de todas as outras posições do Minuto Volt. Pois...